Essa vai pra todas que vai pular carnaval Mineirinho na produção Vai segurando Vai jogando, vai jogando, vai jogando 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 O popozão, o popozão Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando O popozão, o popozão O ismo que tá lançando É chamada pro verão Pras meninas salientes Que gostam de mexer o bundão Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando O popozão, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando O popozão, o popozão Vai jogando, vai jogando, vai jogando O popozão, o popozão Oismo que tá lançando É chamada pro verão Pras meninas salientes Que gostam de mexer o bundão Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando o Pupuozão O Pupuozão